Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Vamos lá pro que aconteceu em Cumbica, que é o La Casa de Papel Brasileiro. Roubaram o ouro, né? Puta que pariu. Vou contar como é que foi o que aconteceu. Pra quem não sabe, La Casa de Papel são o nome das cidades, né? Foi o Osasco, Itaquera, parece que Diadema tá comendo grajaú, pelo que eu fiquei sabendo. Porra, como é que tem ouro no aeroporto? Não tem ouro. Não tem nem voo naquela porra, vai ter ouro? O único ouro que tem no aeroporto é o pão de queijo. Já comeram lá? 18 conto o pão de queijo, essa porra. Ó, última vez que eu fui lá, troquei meu pão de queijo por milhas. Todo PIB do Brasil tá no aeroporto, tá ligando? O pessoal de Diadema tá pensando, o que é PIB? Pessoal de Osasco, o que é aeroporto? Pessoal de Moema, o que é Diadema? Tá todo mundo confuso nesse show. Ninguém sabe mais o que tá acontecendo. Eu acho que... O roubo, o roubo de ouro... O Murilo explicou, né? Os caras renderam refém, conseguiram informação privilegiada, cloraram dois carros da polícia, pegaram 700 quilos de ouro em dois minutos, fugiram do aeroporto, tinha já uma caminhonete e uma ambulância preparada pra eles fugirem. Mano, na boa, eles mereceram esse ouro. Puta organização! Meu Deus! Tem vez que você tem que reconhecer o esforço da pessoa. Uma vez eu tava no trem, roubaram meu celular sete da manhã. Sete da manhã. E eu fiquei mal, porque roubaram meu celular. Mas por outro lado eu fiquei... Mano, esse cara acordou cedinho pra me assaltar. Existe um potencial ali, entendeu? Só saber usar pro bem. E o roubo de carga lá em Guarulhos. Roubaram 700 quilos de ouro. 700 quilos de ouro. A carga tá avaliada em 110 milhões de reais. 110 milhões. Vamos supor que esses caras gastaram entre armas, clonagem de carro, porque eles entraram com viatura clonada, disfarçado de policial. Gastaram toda essa parada e gastaram 3 milhões. Certo? 110 milhões e gastaram 3. Tem 107 milhões de lucro. Agora vocês vêm me dizer que o crime não compensa? Compensa pra caralho, bicho. Compensa demais. Só que tem que tomar cuidado também, porque os caras acham que estão com 100 milhões, e aí acham que estão com 100 milhões, o dinheiro não vai acabar nunca. É duas jantas no Outback? Amanhã eles voltam pra atento. Não tem. Tomar cuidado com isso aí. Aí assim, ó, entraram oito caras, oito caras com fuzil, metralhadora, duas viaturas clonadas, fizeram metade do aeroporto refém, roubaram 700 quilos de ouro. Mas o perigoso mesmo é o meu tubo de rexona que não passa no Real-X porque pode ser considerado uma arma. Eu fiquei meio assim... Tu não tem medo de anão mesmo? Tem gente que tem anonfobia, né? É uma fobia... É, sei lá como é o nome da fobia, porra. Tu sabe? Anonfobia, caralho. Eu acho que... Sim. Eu fiquei meio com o peso da consciência, porque... Eu fiquei na dúvida, assim, se a boate estava empregando umas pessoas ou se estava... Porque, assim, a linha é tênue, né? Até onde você está explorando o analismo da pessoa e onde você está arrumando trabalho pra uma pessoa que não... Que deve ter suas dificuldades, entendeu? Assim, eu fiquei meio com o peso da consciência, porque eu lembrei que, quando eu formei na faculdade, a gente... O tema foi fantástico, a fábrica de chocolate. Aí, irmão... Aí a gente foi chamar os paraninfo pela faculdade. Lembrei agora disso. E aí tinha um Willy Wonka e precisa dos... Dos Upa-Lupa, entendeu? E não tem como eu chamar um adulto grande pra ser o Upa-Lupa que não fica legal, entendeu? Um cara grandão fingindo que é Upa-Lupa perde o Upa-Lupa. É tipo fazer um filme de sete anões com o Oscar Schmidt, com... Não tem nada a ver, entendeu? Aí a gente chamou dois anõezinhos. O anão é uma anãozinha pra ser o Upa-Lupa. E eles ganharam dinheiro, tudo. Ah, eu acho que eu fiz bem. Pô, a gente deu o cara a comprar comida, ele trabalhou, usou uma habilidade que ele tinha que eu não tinha. Porque a gente tá vendo de um jeito negativo a vida do anão. E essa boate de anão é uma boate meio tipo go-go-boy de anão, assim, sabe? E deve ser muito foda você entrar numa boate assim, cara. Vamos dizer, mesmo que seja uma mulher que foi lá pra ver uns caras sarados dançando, chega lá e tá cheio de anão, né? Vai falar que porra é essa? Black Friday, tudo pela metade. Gente, que merda, cara. Entra numa boate, só tem anão. E os anão no poli-dance. O pessoal vai falar, já vi de tudo. Agora, boate com o Espaço Kids, primeira vez. Você que tem medo de anão? Chega aí. Não, anão, você tá vendo? Como assim, mano? Vem, mano. Pode vir, fica tranquilo. É lá, não vai acontecer nada. Fica de boa. Chega aí. Dá a mão pra mim, mano. Beleza! Fiquei muito ao fim de fazer isso, não tem nada. Bom, o anão é muito louco. Esse negócio desse anão aí é muito foda, porque porra, o que eu vou fazer com... Aqui no Brasil, eu tava pesquisando e eu vi que esse lugar aí que aluga anão, tipo assim, eu falei, porra, não vou querer isso aí não, não vou querer anão não, porque, porra, eu não, sei lá, pegar um anão, eu vou alugar um anão pra ir, sei lá, no banco. Eu não quero pegar fila, pego o anão e falo, a partir de agora, você vai me chamar de papai. E aí eu coloco o anão no colo, eu ia pagar todas as contas, ia ao supermercado, ô, meu filho, nossa, que lindo, é, papai, né? Porque toda criança é linda, mesmo feia, as pessoas falam, ah, que lindo. E aí ia ficar por aí, andando com o anão. Aí uma amiga minha falou pra mim assim, não, Luiz, você não entendeu, é uma boate, lá eles alugam pra sentido sexual. Eu falo, ah, isso aí já tem no Brasil, porque aqui no Brasil tem um anão puta, não sei se vocês sabem, mora em Curitiba. Conhece, Diogo? Que ela é da cidade do Diogo. Era um anão puta. Ela falou, ah, eu também sou um anão puta e eu sou uma puta anão. Aí eu falei, pô, como é que é a sua vida? Ah, minha vida é muito louca, porque eu faço programa. Tá, sim, você é puta, faz programa. Ela falou, não, porque eu chupo em pé. Eu juro que ela falou isso. A minha atividade, eu chupo em pé, os homens gostam porque eu chupo em pé. Eu falei, pô, é só pedir pra mina ficar ajoelhada, pronto, né? Ficar chupo em pé. Ela falou, esse é o esquema da anã. E aí eu vi uma, também uma galera, vários anões reclamando aqui na Paulista. Eles fizeram uma, porra, uma passeata, assim, tinha, porra, três anões, assim, reclamando, com a plaquinha. Ah, gente, pô, a gente só é ousado pra ir no pânico, a gente só é ousado pra ir no programa do faro, a gente só é ousado pra ir pra circo. Aí eu chamei o cara que tava com a cornetinha. Eu falei, vem aqui, vem aqui, vem aqui, nem sei se é a corneta aqui. Eu falei, vem aqui, vem conversar com você aí. Ele falou, o que que é, bicho? Eu falei, não, fica tranquilo. Eu tô na paz, eu tô tentando te ajudar. Ele falou, vem aqui, o que você quer? Eu falei, não, calma. Eu estou tentando te ajudar. Ele falou, o que que é? A gente tá reivindicando. Eu falei, eu sei, eu vi, e realmente é a reivindicação muito bonita, porque vocês estão trabalhando em programas zoados, eu sei, mas vamos ajudar aí. Aí ele falou, não, porque a gente só vai... Eu falei, cara, não reclama que tem gente grande que nem tem esse trabalho que vocês têm. Eu conheço um cara que foi demitido do programa da Luciana Gimenez. Você vê? Qual é a outra? A Gretchen. A Gretchen tá com medo de um dia ficar feia. Por que que vocês estão rindo, o que? Que porra é essa, velho? Caralho, vocês são do mal, hein, porra? Vocês querem espalhar o segredo dela? Eu não sei. Ela tá com medo de ficar feia um dia. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei... Eu gosto muito da Gretchen, primeiramente. Quer dizer que eu, cara, admiro ela toda a vida dela, sem carreira. De dançarina do Chacrete, entendeu? Conga la conga. Ela é uma cantora, velho. Olha quantos anos de carreira ela tem. Porra, ela tem quantos anos? Ela tem 300? Então, começou, porra, com 20, velho. Porra, 200 e 80 anos. Uma música ela tem na Cital dos Oceanos de Carreira. Entendeu? Conga la conga. E ela nem canta, ela faz... Au, 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 au! Meu irmão, 40 anos de carreira, fazendo... Au, au, au! Nenhum Frank Aguiar. O que eu digo é... Ela é uma cantora do caralho. Fez um filme pornô com o marido, batendo punheta com o pé. Alguém viu isso aí? Eu vi esse filme pornô. Ela vem o marido dela, vai com ela e fala, peraí. Falei, caralho, ponto pra Gretchen. Não viram não? Brasileirinhas, recomendo. Tem no X-Video. Entra lá. Às vezes no X-Video, puxa, Pornhub nos capa. Aí tem... Filha, filha dela é um cara. Porra, isso é muito foda, meu irmão. Tua filha é um cara. Olha isso. Eu admiro muito o que a medicina fez com a filha dela. É um cara perfeito. É o Luan Santana todinho. Entende? É muito bonito. Ela era uma mulher gostosa, ela é um homem bonito. Tu bota a filha da Gretchen. E eu? Fala, quem aí era a mulher? Vou falar, é o daqui. Boa, Gretchen. Ela falou que tá com medo de ficar feita. Então, Gretchen, eu tenho um recado pra você. Agora é tarde. Porque a Gretchen, eu não sei, a Gretchen, ela fez muita cirurgia, então ela... Não parece com a cara de cu? A Gretchen tá com medo de ficar feia. Eu também tô com medo de começar a fumar maconha. Cada um com seus medos, né? A Gretchen realmente fez muita cirurgia, né? Ela começou a tirar um negócio aqui, tirou outro ali. Daqui a pouco ela tirou a Gretchen, né? Virou outra pessoa assim. Não sei onde que a Gretchen saiu dela ali, mas em um momento parou de ser Gretchen. Não teve um momento? Eu acho que faz umas oito cirurgias plásticas que ela pergunta assim, como é que eu fiquei? A pessoa responde, pior. Não consegue ir pra diante, Tá demais. Ela parece aquele personagem da família dinossauro. Ela não tá aparecendo? Aquele que visitava e tinha os braços pequenos. Vocês não lembram, então foda-se. Quem é que vai falar pra ela? Caralho, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre a Gretchen, cara. Ela já é feia, cara. Aliás, eu acho que ela é tão feia, mas tão feia que a Tami, só pra não ficar parecida com ela, virou homem. Só pra não dizer que ela puxou a mãe. E eu vou confessar outra coisa pra vocês, cara. A Gretchen, porra, quando eu tinha 14 anos, eu toquei muita punheta pra Gretchen. Porque o foco nunca foi a cara dela. Sério. Ela sempre foi a rainha do bumbum, cara. Ela fez cirurgia com o doutor bumbum. Mas daí na cara. A Gretchen, eu não tô nem aí de fazer essas piadas, cara. Tipo, já conta, ela já veio no show, eu fiz piada com ela, ela ria. Ela ria assim. Agora a Gretchen tá com medo de ficar feia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se ela ficar feia, eu também vou ficar com medo. Eu vou morrer de medo, gente. E olha que ela faz de tudo pra evitar essa feiura, né? São tantos procedimentos. Ela puxou, começou com uma ruguinha, né? Tirar a ruguinha, aí depois afinou o nariz, aí depois fez preenchimento labial, aí melhorou o queixo, aí depois, pronto, temos aí um inimigo do Batman na praça. Agora, esses procedimentos de cirurgia, eles são impressionantes, né? Eu tava lendo outros dias, assim, que aí o cirurgião pega a mulher, aí faz um corte no rosto dela, aí levanta a pele, olha que tortura, levanta a pele, aí coloca os fios, aí os fios repuxam o músculo da mulher e costura aqui, dá uma cerzida atrás da orelha, aí a mulher volta pra casa, a mulher que chegou na clínica, razoável, né? Não a Gretchen, outras. mas chega razoável e sai toda fodida com hematoma, entendeu? Com a cara inchada, não sei o quê, passa um mês escondido em casa, tudo isso pra quê? Pra depois dar pra um cara que não lava nem o pau. É isso. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai?